É, mas dando continuidade, os trabalhos precisam continuar, então vamos lá. Eu concedo agora, ai, me ajuda aqui. Eu concedo agora a palavra ao ex-jovem senador da edição do programa de 2014, José Patrocínio Dantas Neto, do Rio Grande do Norte, o primeiro participante do programa a ser eleito para o mandato parlamentar no pleito deste ano, ele foi eleito vereador em sua cidade, no Rio Grande do Norte. A cidade dele é Parelhas, melhor dizendo. O paraibano veio arretado. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente desta casa. O senhor jovem Pedro Manuel, meus parabéns pela expressiva votação de conseguir ser o presidente do Senado Jovem Brasileiro 2016. Estou aqui hoje com muito orgulhoso e com motivo de satisfação em ser o primeiro jovem senador do Brasil a ser eleito a um cargo público. Eu, Netinho, Netinho Senador, como usei meu nome artístico, meu nome político. Um doidinho lá da Cobra, que eu moro no povoado Santo Antônio da Cobra, município de Parelhas, e lá tem um ditado que quem não é doido é doutor. Eu era tido como um doidinho da Cobra, que não tinha 100, 150 votos. E eu tive 665 votos e agradeço aqui imensamente ao povo da minha queridíssima cidade de Parelhas. E aqui também para falar, seu presidente, da importância do projeto Jovem Senador. Muitos ainda não conhecem a importância do projeto, que é muito mais do que um concurso de redação. O projeto proporciona aos estudantes de ensino médio, das escolas públicas, um conhecimento aprofundado, vivenciando acerca da estrutura do funcionamento no poder legislativo brasileiro. Mais do que jovens senadores, somos as vozes do povo, daqueles que clamam por mais justiça, por mais dignidade e pelo exercício pleno da democracia. Com tudo aquilo que elas nos competem. Senhor presidente, para concluir, ser bem breve, falar da forma de como foi feita a minha campanha. Pé no chão, eu sozinho, sem nenhum cabelo eleitoral, fazendo corpo a corpo, passando de casa a casa. Andei tanto nessa campanha que eu gastei dois patos de sapato. Gastei um pato de sapato, andei tanto que começou a entrar pedra por baixo. E um par de tênis. Para eu fazer meu material gráfico, eu tive que vender uma ovelha que eu tenho, que eu tinha, aliás. E o resto foi de pinga-pinga, pedindo R$10 a um, pedindo R$50 a outro, R$100 a outro, e consegui fazer a doação da minha campanha. Chegava nas casas, as pessoas diziam, eu voto, mas você tem o que para me dar? Eu disse, eu não tenho nada. O religioso que eu sou, eu tenho a fé em Deus. Eu rezo por você. E que Deus abençoe você e toda a sua família. E pela esperança que o povo, a confiança que o povo de Parelhas me depositou, peço aqui, permita, meu Deus, fazer valer a esperança do povo que me depositaram a confiança para eu ser um dos representantes na Câmara Municipal de Parelhas. Permita, meu Deus, fazer valer a esperança de Dona Lica, lá da cidade de Parelhas, uma senhora de 96 anos, que foi à urna depositar um voto de confiança a mim. Eu ando seguindo minha caminhada política, porque um dia eu ainda quero chegar aqui no Senado Federal, a esta tribuna onde eu estou, eleito pelo voto do povo do Rio Grande do Norte, senador, assim como o senador Garibaldié, assim como o senador José Agrippini e a senadora Fátima Bezerra, que foram e são senadores eleitos pelo voto direto do povo do Rio Grande do Norte. E aqui sigo minha caminhada com o chapéu de nordestino na cabeça, assim como eu sentei nessa segunda secretaria como o primeiro jovem senador do Rio Grande do Norte a sentar na segunda secretaria. E concluo aqui dizendo, me inspirando numa frase de JK, saudoso presidente Juscelino Kubitschek, senador Paulo Paim, me torno um homem público para servir ao povo e não para servir a mim mesmo, porque a política, ela é para fazer o bem, é a arte de fazer o bem. E a gente fazendo a coisa certa não tem como dar errado, assim como já diz o doutor Antônio Petronilo, ex-prefeito da minha queridíssima amada cidade de Parelhas. E aqui eu quero dizer, ó minha querida Parelhas, quero dizer a você, para onde eu ando eu te levo, em meu peito carrego as lembranças de ti. Minha querida Parelhas, muito obrigado pela oportunidade de eu ser hoje um dos representantes na Câmara Municipal de Parelhas e estar aqui hoje no Senado Federal da República como o primeiro jovem senador do Brasil a ser eleito a um cargo público e ser o jovem senador do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, 27 jovens senadores do ano de 2016, que vocês aproveitem a oportunidade e que despertem em vocês o desejo de fazer o bem, a gente fazer a coisa certa, e pelo bem da coletividade e não o bem individual. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Aplausos